Salve rapaziada, beleza mano? Tô dando umas voltas aí, parei no lugar aqui meio que... Pra fazer um lugarzinho da hora né mano, como sempre Meio de mato Meio de mato Dando aquelas... Aquele rolezinho de leve Mano, eu lembrei aqui Teve um mano aí que... Desculpa aí mano, eu não lembro Só sei que fez um comentário em um dos meus vídeos aí Perguntando mano Pra mim falar qual que era A... A peça da Comet mano Que mais da... Que mais... É... A que mais dava dor de cabeça, tá ligado? Mano, eu não... Peça que mais dá dor de cabeça na Comet Vamos falar uma peça aí do Cometão Entendeu que você acha que mais da dor de cabeça Uma peça que geralmente tem que ficar trocando com frequência Cara, e pra ser sincero mano Eu não tô lembrado de uma peça assim que... Na minha pelo menos que me encheu o saco assim, sabe? Ah, aquela tipo de peça que você troca, troca, vira e mexe Tipo, trocou, quebrou Aí tem que trocar de novo, trocar de novo Não lembro Só que os caras mano Meus amigos pelo menos Tem uma peça que os caras reclamam muito Muito, muito, muito E não é, rapaziada É... Nem estator e nem retificador, mano A galera acha que tipo... Não é nenhuma dessas daí Que a galera reclama pra caramba Infelizmente, mano Eu não vou poder mostrar que a minha carburada Infelizmente não, né? Infelizmente, né? Que a carburada não tem essa peça Que seria... É o... A válvula Sabe, rapaziada A válvula Sabe A válvula Sabe, ela fica... Ela fica... Nas... Nas injetadas, mano Fica mais ou menos aqui assim, ó Na parte aqui do lado do motor Rapaziada E o que que é essa válvula Sabe, mano? Pra que que ela serve? Pra que que serve essa válvula Sabe? Como então tá aqui, rapaziada Tava de boa ali Tô voltando do rolê agora Aí eu lembrei aí desse comentário do mano Aí eu parei aqui Pra... Pra gravar esse vídeo aí pra vocês Então, mano Essa válvula Sabe Ela é um coletor, mano Ela é um coletor A carburada não tem, rapaziada Só nas injetadas que vai ter essa válvula Sabe E é uma peça que dá muita dor de cabeça, mano A peça... É tanto que a galera que fala aí Que você que tem Comet injetado Você sabe disso A primeira coisa que os caras fazem aí É tirar essa válvula Sabe Você pode tirar Se você comprar uma Comet aí E ela tiver A válvula Sabe Você pode tirar Que não vai interferir em nada, mano Na... Na sua moto, entendeu? Você é ao contrário Você vai levar de ter Dor de cabeça futura E essa válvula Sabe Ela, como eu já disse Ela é um coletor É o que que acontece Tô falando isso, rapaziada Dos meus amigos que tem Da galera que eu sei Que tem a moto E que fala pra mim, entendeu? Mas que a minha é carburada Eu tenho... Conheço mais de 20 proprietários de Comet Carburada, injetada 2007, 2010, 2012 Por aí Conheço muita gente Então, toda galera que tem a Comet injetada Eles tiram Essa válvula Sabe Ela entope Ela entope Se ela entupir na... O problema mais leve Que vai ter aí Na sua moto Vai ser... Vai ser simplesmente, mano A moto ficar falhando A moto ficar fraca É o que vai acontecer Se ela entupir Essa válvula Sabe Por isso que a galera já atinge Nos casos mais graves Ela vai queimar o módulo Vai queimar o módulo Da sua moto E queimando o módulo Da moto Aí sim Você pode preparar Uma graninha pesada No mínimo Usado 800 a 1000 reais Um módulo novo E o módulo, rapaziada É uma peça É módulo Já faz funcionar Todo o esquema da moto Ou seja Vai te dar muita dor de cabeça Então As carburadas não tem Mas você aí Que tem aí, rapaziada Uma... Você que tem aí Uma comitinha injetada E está ainda Com a sua válvula Sabe Ativada, mano Aconselho você Desativar essa válvula Sabe Que não vai interferir em nada No funcionamento da sua moto Tem vídeo aí no YouTube Da galera ensinando A atirar essa válvula Sabe Então A resposta do Então A resposta do mano aí Desculpa aí Que eu não lembro, velho Não lembro mesmo Qual foi o seu nome Não lembro mesmo Só lembro que você fez o comentário Então a peça que mais Dá dor de cabeça na comit É a válvula Sabe, mano É a peça que mais vai dar dor de cabeça Na comit É uma peça que a galera até Tira A galera Comprou a moto Comitinha injetada O cara já vai Tira É a válvula Sabe É a peça que mais Dá dor de cabeça na comit Tem o Estator Retificador É Parte de refiação Geralmente hoje em dia Muitas comit que estão à venda E usadas Aí a galera já fez Todo o procedimento Que tinha pra fazer De reforço Na parte elétrica Já trocou essas peças Então muitas comit Que estão à venda hoje Já tá de boa Tá zero Tá zero bala Aí se você pegar Onde que tiver A válvula Sabe Só desativar É coisa simples Rapidinho de fazer É nóis rapaziada Tamo junto Fui É nóis rapaziada É nóis rapaziada